Os tiros foram disparados na tarde de ontem em frente à escola estadual professora Inalda Spinelli, que fica na rua Jorge Colceiro da Costa Eiras, em Boa Viagem. De acordo com a polícia militar, três homens teriam chegado em um carro e estacionado aqui em frente à escola. Dois deles saíram e já foram atirando no alvo, que foi identificado como Rivaldo. Ele estava aqui em frente à escola com outras pessoas e foi atingido por um tiro no pé. No muro ficou uma marca do disparo. Depois de ser atingido, o rapaz correu para dentro da escola. No corredor lateral e na quadra é possível ver marcas de sangue. Ele pulou o muro e fugiu para a comunidade do Entrapulso. Para a polícia, o caso se trata de disputa do tráfico de drogas. As aulas na escola foram suspensas nos turnos da tarde e da noite de ontem. A polícia agora tenta encontrar os suspeitos de terem atirado.